Nossa, essa trend do TikTok tá demais, eu não perco uma, tô curtindo todas. Ô menino, você já ganha dinheiro usando o seu celular? Não, não ganho nada. Você tem celular e não ganha dinheiro nenhum ainda com ele? Não, só eu assisto o conteúdo. Você já ouviu falar do multiplicador de renda? Não, multiplicador como funciona? Baixa esse aplicativo aí e pode colocar 100 reais, pode fazer. Fazer o Pix? Pode botar 100 reais. Tá bom então, mas eu posso confiar mesmo? Pode confiar, pode confiar que o negócio é quente. Tá bom, Pix aqui de 100 reais, pronto. Colocou 100 reais? Coloquei. Agora atualiza a sua conta aí e vê quanto que tem e fala pra todo mundo. Ué, agora eu tô com 200 reais na conta? Multiplicou mesmo? Será que isso realmente funciona? Nós vamos ver nesse vídeo. Mas antes disso, se você tá em busca de uma renda extra, nós vamos fazer o maior evento de renda extra do Brasil. Clica no primeiro link pra se cadastrar, porque você não vai participar. Clica no primeiro link da descrição, coloca seu e-mail e WhatsApp. Se você não se cadastrar, você não vai participar, então corre lá. Revelado, descubra agora como lucrar no automático apenas com o seu celular. Ele tá te prometendo? 17 mil por mês no automático, tá até com o volante do áudio aí. Vamos ver o que ele vai falar pra gente, né? Eita, o cara tá dormindo. Nossa, nossa, essa pancada aqui não foi fake não. Essa pancada foi verdade porque é até com dó do cara, coitado. Credo, sério que você acorda todo dia desse jeito, cedão pra caramba, pra ir trabalhar com esse alarme maldito na sua orelha? Cara, para. Você gostaria de ganhar dinheiro dormindo? Oi? Não, pera aí. O curso vai ser pra ganhar dinheiro dormindo agora, será? Não, não é possível. Vai ganhar dinheiro dormindo. E dá pra ganhar dinheiro dormindo. Isso aí é uma verdade. Investir no seu dinheiro. Aí dá pra você ganhar dinheiro dormindo. Todo dia, antes mesmo de você sair da cama, tá lá, na sua conta. Mais 500, mais 700 reais, mais mil reais. Todo dia, pra você ter 30 mil de renda passiva, você tem que ter alguns milhões investidos, certo? Pelo menos uns 3 milhões aí vai ter que acabar tendo, né? Então fica complicado, vamos ver. Você gostaria disso? Se sua resposta for sim, você precisa assistir esse vídeo aqui. Eu vou te contar uma bomba que foi descoberta recentemente que tá deixando uma galera muito rica. Ah, novidade? Trabalhando apenas de casa. Quer dizer, trabalhando não, né? Melhor, apenas dando alguns cliques no celular. O bom é que quem não gosta de trabalhar já fica pedindo. Trabalhando não, dando alguns cliques no celular. Porque às vezes a pessoa não gosta de trabalhar, pensar, nossa, vai ter que trabalhar de casa. Aí pra ganhar 30 mil por mês eu não quero. Não quero. Não quero ficar em casa mesmo. Prefiro ficar sem fazer nada. Prefiro não ganhar o dinheiro. O cara chega e ainda fala, não, nem trabalhar você vai precisar. É automático, apenas alguns cliques no celular. ...no automático todo dia. Todo dia. Como estão fazendo isso? Simples. Essa galera descobriu um sistema secreto do Marcos Oliveira. Um dos maiores investidores da América Latina. Um sistema capaz de multiplicar seu dinheiro em até mil reais por dia. sem precisar trabalhar, sem quebra-cabeça. É realmente no automático. E esse sistema não tem nada a ver com essas mentiras que você já viu por aí. De robô de Pix, Rolls de Arte, apostas esportivas, credo, nada disso. Olha, tem até uma musiquinha de carro, Céu. Você já foi enganado tantas vezes. Robô do Pix. É um monte de coisa. Dessa vez não vai ser isso. É outra coisa. É difícil acreditar nessa lucratividade. Eu sei. Esse VSL tá diferente porque o narrador não é o mesmo e tem umas musiquinhas temáticas. Tem, tem. Começa com um negócio que chama atenção que é o cara caindo da cama, coitado. E aquilo lá, eu acho que vai ser uma das únicas coisas reais nesse vídeo, mas vamos lá. Se me contassem, eu também iria duvidar. Eu só acreditaria se eu... Tem esse dinheiro caindo até a dancinha lá. Tem dinheiro da boca do top investidor Marcos Oliveira que criou esse sistema. E agora vem a bomba. Muito prazer. Eu sou Marcos Oliveira. Ah, por isso que eu não conhecia. A pessoa responsável pela criação... Por que você não conhecia? Porque o cara vende esse curso aí e eu não conhecia. O cara não é o melhor investidor do Brasil, não. Da América Latina. Desse sistema que já ajudou várias pessoas a largarem seus empregos horríveis e viverem uma vida próspera. Próspera. Sem se preocupar com a hora de acordar, comprando os melhores carros, fazendo as melhores viagens e até conquistando a casa própria. Opa, tudo bem? Aqui é o Pedro. Graças ao Rayobut eu consegui finalmente... Rayobut é o nome. Rayobut. Rayobut. O que está o meu sonho é de ter a minha casa própria e estou muito feliz com isso. Tudo graças ao Rayobut. Olha, 44 mil. Deixa eu ver o que ele vai falar. Minha conta. E essa é a minha nova casa. Comprei móveis, geladeira, eletrodomésticos, uma televisão até de 55 polegadas que era o meu sonho para assistir o Food com os parceiros. Não, o pior de tudo. Porque o cara realmente está se mudando, tem um dinheiro na conta, mas o cara vendeu esse depoimento por 20 pila lá no site de depoimentos. Lembrando que supostamente ele vendeu, né? Não tem como afirmar nada. Supostamente. Gente, eu vou mostrar aqui para quem não sabe. Esse é um site de freelance que você pode escrever aqui, é depoimentos. Então tem várias pessoas que por 20 reais te dão um depoimento do que você quiser. E ele pode ser um deles, esse cara do vídeo. Meu nome é Marcelo e faz dois meses que eu estou usando o sistema do Marcos. Eu vou te mostrar o meu resultado aqui, ó. Conta simples? Espera aí, conta simples é conta empresarial. Provavelmente ele é um cara que vende alguma coisa no marketing digital, daí vende essas porcarias que nem esse cara está vendendo aí e está falando que está ganhando com esse robô, mas na verdade não está não. Taldo é da minha conta. É o que eu ganhei só esse mês com esse sistema. Esse dinheiro aqui, ó, ele é um saque que eu acabei de fazer. E é só para gastar no final de semana, churrasquinho, cerveja gelada. Cervejinha gelada, ó, a budzinha do cara aqui. Ah, o cara curte. Para tomar no final de semana já. Eu nunca vi nada parecido com esse sistema. Muito massa. Imagina se você pudesse pegar agora R$35,00 e colocar nesse sistema e transformar em R$50.000,00. Vai pegar R$35,00 e vai transformar em R$50.000,00? Eu já ouvi promessa que promete muito, mas essa daqui está superando. R$35,00 para virar R$50.000,00 eu posso colocar, está tranquilo. Fala galera, aqui é o Sérgio. Eu tenho 43 anos. 43 anos. E eu trabalhava igual um cavalo. É um cavalo trabalho? É uma merda de emprego, infelizmente. É trabalho, né? Que tem que carregar os humanos, né? É. Realmente é uma parada sofrida com um cavalo. Aí eu conheci esse sistema do Marcos. Do Marcos? Eu coloquei R$35,00 e agora eu tenho R$50.000,00 na minha conta. Ô, da moral, se fosse isso, eu botava logo R$10.000,00 e viraria quanto? Viraria um bilhão. Tá maluco? O que eu vou te mostrar nos próximos 60 segundos vai transformar a sua vida para sempre. Eu vou te revelar nesse vídeo como você pode lucrar até R$1.000,00 por dia. Eu queria saber do que é esse produto. Também queria saber, eu não sei. Mas de forma simples e rápida com esse sistema que desenvolvi. Você já deve estar pirando para saber que sistema é esse que... Com certeza, esse eu estou curioso. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Muito prazer. Como você já sabe, meu nome é Marcos. Marcos. Tenho 34 anos e sou assim como você. Peraí, eu sou assim como você? Não, eu não. Eu não, eu não. Você vai falar com outra pessoa. E talvez a única diferença entre mim e você é que eu sou programador. Trabalhei por anos no setor de desenvolvimento da Nubank. Porém, não era nada feliz com o meu trabalho. Não gostava? Só de lembrar em ter que acordar todo dia, 6 horas da manhã. Ah, igual no começo do vídeo. Aquele espectador maldito na minha cabeça. Ir para aquele lugar insuportável. O que é isso? Chega, me dá arrepios. Eu já acordava, descrente, cansado. Eu achei que era legal trabalhar na roxinha, que eu vi até um cara lá falando... Tem escorregador, tem várias coisas. Eu também achei que era legal trabalhar no Nubank. Mas comenta aí se você acha que ele já trabalhou no Nubank mesmo ou não, né? Isso eu quero saber. E se você está achando que por ser programador eu ganhava bem, você está redondamente enganado. Eu não tinha valor nenhum naquele lugar. Eu ganhava R$1.800,00 por mês. E sinceramente... Ah não, o programador não ganha R$1.800,00, eu acho. Eu acho que não, né? Comentei você que é programador e quanto é que você ganha. Sim, e o cara já faz tudo isso para você se identificar. Então ele fala, ah, o seu chefe gritando. Acordar 6 horas da manhã. Tudo isso para você que está assistindo o vídeo pensar, ah, realmente, ele era igual eu e ele mudou de vida. Então, eu também tenho que mudar de vida. Eu tenho que encarar esse método. E aqui, ó, lucro de R$17.000,00 por mês, mas na verdade, ele falou que você coloca R$35.000,00 e volta R$50.000,00, né? Tá meio, cada dia, eu pensei que a promessa estava grande, mas aí depois fica pior, né? Eu estou aqui para te mostrar como você vai sair dessa prisão que a sua vida hoje... Ah, uma Ferrari aí branca, é louco. Assim como eu, você também pode mudar de vida. Em Dubai, eu acho que é isso ainda. Vou te mostrar a oportunidade do século. Do século. A forma mais rápida e fácil de ganhar dinheiro. Eu sei como é ruim sonhar, querer ter um carro esportivo, quem sabe uma Porsche ou até um Civic, que seja, dar uma casa para sua mãe, ter um sorriso no rosto dela. Será que esse curso vai me proporcionar isso, Matheus? Às vezes, a gente se sente inútil. Com tudo isso martelando minha cabeça, eu tomei uma decisão. Eu resolvi usar meus conhecimentos em desenvolvimento de sistemas e dediquei meses para criar algo capaz de multiplicar meu dinheiro sem que eu precisasse nem mesmo sair de casa. Foi difícil, mas depois de longas e cansativas madrugadas, eu percebi que a maneira mais rápida de multiplicar dinheiro... Ah, mercado financeiro. ...descobri que a solução para investir sem riscos seria fazer inúmeras microentradas em questão de segundos. E eu encontrei uma plataforma que permite operações assim. E verificando os algoritmos... Só falta só que é opções binárias. ...descobri ainda mais. Existia um padrão sistêmico entre as operações vencedoras, o que me permitia um lucro em até 90% das operações. Eu usei isso para desenvolver um sistema que automaticamente identifica esses padrões e investe com precisão... Não, mas peraí, o que eu queria falar é o seguinte, se ele descobriu a brecha do sistema para ter esses padrões aí, ele falou que consegue fazer 35 reais e virar 50 mil. E não porque ele não pega e faz sozinho e vira o cara mais rico do mundo. Exatamente. Ele consegue ser o cara... Se ele realmente tivesse esse método, dá para ser o cara mais rico do mundo. Pode ter certeza. Dá para ser mais rico que o Elon Musk. Fica meio complicado. E esse negócio de day trade, de você querer comprar e vender no mesmo dia, é algo que pouquíssimas pessoas ganham dinheiro. Olha todas essas notícias aqui para comprovar. Então fica meio complicado essa promessa. Vamos continuar. Hoje, todo dia é um fim de semana. Todo dia. Ligo o sistema e começo a lucrar no piloto automático. Feliz da vida. Eu chamo esse sistema de raio bot multiplicador. Talvez você não tenha entendido muito da explicação de como ele funciona. Ah, eu entendi mais ou menos. Mas sinceramente, não importa. Você não precisa entender para lucrar. É bom que ele fala. Você não entende nada? Não tem problema. É só comprar aqui, só comprar que você vai lucrar. Pode ficar tranquilo. Já vi pessoas transformarem 20 reais em mil em questão de minutos. Dá só uma olhada. Já viu 35 virar 50 mil. Tá muito baixo isso aí. Tá muito baixo. Não, 20 mil reais. O que é isso aí? Eu não compro não. Robô do Pix, já tentei a pós-suportiva, só perdi dinheiro com esses trem. E no começo, eu duvidei do raio bot também. Mas com eles foi diferente. Na primeira semana, eu já transformei 20 reais em mil em poucos minutos. Olha aqui o quanto que eu já ganhei. Eu tô aproveitando essa oportunidade para ganhar muito dinheiro. No mercado pago. Provavelmente não foi dessa forma não, tá? Há três meses atrás, eu tava trabalhando 8 horas por dia como entregador. Conheci esse sistema aí em duas semanas antes de dar larguia o emprego. Aí ó, girando o risco. Vou pegar meu celular, ativar o sistema e só. Eu faço isso e já tô ganhando minha renda. Hoje eu tô aqui com meu primeiro carro, um Audi A4. Meu carro dos sonhos, que eu comprei a Vista. Tô ganhando mais de 5 mil reais por semana. Ô, 5 mil reais por semana. 5 mil reais por semana, dá 25 mil por mês. Não sei, né? Mas o cara deve ter juntado um bom tempo pra comprar esse Audi. É, não, acho que deve estar há vários meses aí. Ou já botou aquela famosa parcelinha, né? Vou parar o carro aqui na frente e vou mostrar pra você meu resultado. Pera aí. Tá aí, ó. 5 mil reais na primeira semana do mês. Toda semana você gasta tudo que tem? Cadê a educação financeira? Ganha tanto dinheiro aí, todo mês você pega... Toda semana você gasta tudo que tem que tá com 5 mil só? Aí não dá, né? Há 4 meses atrás eu trabalhava como um motoboy. Acho que eu já vi esse cara. É mil reais por mês. Isso pra pagar as contas, pra pagar aluguel. Aí vi um anúncio no YouTube sobre o sistema Hyboot. Resolvi arriscar. Dá um voto de confiança. No primeiro mês, 6 mil reais. No segundo mês, 10 mil reais. E no terceiro mês, 15 mil reais. Que isso? E daí pra frente foi só multiplicando. E eu comprei a minha casa própria e somente nessas semanas. A casa própria. A maior parte do brasileiro é pego nessa. Ah, eu quero minha casa própria. Esse cara tá tendo agora, conseguiu comprar tão rapidamente. Algo que eu ia ter que trabalhar durante muitos e muitos anos. Talvez até décadas da minha vida pra comprar. E ele já conseguiu, então eu preciso comprar. E ainda mais quem nunca viu um vídeo desse, né? Porque quem viu acaba ficando esperto já, né? Que nem você tá vendo esse canal aqui. Já deve ter visto alguns vídeos parecidos. Sim. Porém, é o primeiro vídeo que a pessoa acaba vendo. Uma tia de 40 anos nunca entrou na internet direito. Exato. E isso aí acredita. Esse sistema trouxe liberdade financeira pra tanta gente. E agora, enfim, chegou a sua hora. A hora de você mudar de vida também. É a minha hora, é a nossa hora. Minha hora. Mas qual a graça de fazer isso sozinho, sem compartilhar esse sistema com o vinho? É uma questão de ética. Eu não sei, para que pausa aí, né? Comenta aí, se você tivesse esse método aí, poder ficar rico sozinho. Pra você já não estar satisfeito? Eu já estaria satisfeito até. Ah, então. Mas a real é que o propósito desse canal, o propósito que a gente tem é espalhar a educação financeira pro Brasil, né? Mas quanto mais a gente espalha, mais nós ganhamos. É, exato. No caso ali, não. Ao contrário, quanto mais ele espalha, menos ele ganharia. Sim, isso é verdade, né? Ainda mais se é um método de day trade, com certeza menos. Porque se o mercado age de tal forma e as pessoas começam a mudar pra todo mundo começar a ganhar, o negócio não funcionaria mais. Não dá, não dá, não tem como. Então, é. No nosso caso, quanto mais a gente espalha, mais pessoas nos assistem, mais pessoas melhoram de vida, com certeza a gente também ganha mais. Então, realmente, no nosso caso, é um ganha-ganha. No dele não faz sentido. Pisar pela primeira vez naquela leve fria de Nova York. Eita. Seu Instagram vai se tornar um mural. Ele vai mostrar de onde você saiu. Do zero. E onde você chegou. No topo. Isso sim é viver. E você vai viver essa vida. Infelizmente, eu só posso abrir mais 20 vagas. Agora aquela escassez, o cara vai ficar enrolando, falando, não, que eu poderia vender por tantos reais, por mais reais ainda. Três vagas, terminou hoje. Três vagas. Clica se não vai acabar ainda. Pode clicar. Vou clicar, vou clicar, porque nem parece que a gente abriu o negócio faz duas horas. Não, clica se não vai acabar as vagas. Será que vai ter vaga ainda? Eu tô com medo agora, hein? Vamos lá. Será que vai ter? Não sei, ó. Quero lucrar hoje, eu cliquei. Robo de investidor, raio boot, treinamento completo, suporte pessoal, várias coisas, até planilha. Eita, nove anos vai acabar a oferta, né? Eu quero ver o preço. Eu quero ver o preço. Vamos lá, então. Cadê o preço? 1,97 à vista. Então, vocês já sabem, nós estamos comprando esse curso e vamos colocar dinheiro aí, provavelmente, pra conseguir multiplicar ele, pra você não gastar o seu suado dinheirinho e saber de toda a verdade. Então, a única coisa que nós pedimos é que você se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nada. Voltamos e assistimos todo o curso como ótimos alunos. Sentei aqui no meu computadorzinho, anotei e vamos aí pras considerações. Primeiro, ele te dá boas-vindas por ter comprado o curso e te dá parabéns porque esse é o primeiro passo pra você conseguir mudar de vida através de um robozinho dos investimentos. O meu dente até trocou de um take pro outro porque eu acabei colocando minhas lentes provisórias. Tudo graças ao robô que nós já estamos usando. Mentira, na verdade, não é tudo graças ao robô, não. Nós não usamos ainda, vamos usar com vocês. Mas, enfim, ele fala que consegue ganhar 100 dólares por dia no automático. Ou seja, ele não faz nada e todo dia aparecem 100 dólares na conta dele. Porém, eu achei meio pouco porque o cara, o criador do robô, ele ganha apenas 100 dólares. Ele mostrou a gente ganhando 30, 40, 50 mil por mês mais 100 dólares por dia. Eu acho que dá bastante razoável, bastante show de bola. Já ajudaria a maior parte das pessoas que compraram o curso. Então, ele fala que você tem que assistir o curso completo sem pular nada e aplicar tudo certinho porque ele ainda fala pra você que todo mundo que comprou o curso dele ganha dinheiro. Só não ganha dinheiro quem não segue o método passo a passo. Aí, essas pessoas perdem realmente o dinheiro que colocam. Ele comenta que o dinheiro não cai do céu e que você precisa de um processo de aprendizagem. Mas aí, eu parei pra pensar e tá tranquilo porque ele comenta que pra você configurar um robô demora apenas 10 minutos. Então, esses 10 minutos de aprendizagem que vai te colocar 3 mil dólares por mês acho que tá tranquilo, certo? Eu acho que eu tô disposto a passar por esse tempo de 10 minutos de aprendizagem pra conseguir configurar o robô e ganhar 3 mil dólares por mês. Pra mim, tá show de bola. Pra você, tá bom, Ana? Pra mim, tá bom. Na verdade, nem tanto, né? Porque no vídeo de vendas ele comenta que você vai transformar 35 reais em 50 mil. Então, já tá um pouco a menos mas eu tenho certeza que 3 mil dólares resolve a vida de qualquer pessoa que tá vendo esse vídeo. Então, vamos relevar. Então, vem uma aula polêmica porque a maior parte das pessoas que operam opções binárias usam a famosa iKoption. Só que o cara já chega falando que a iKoption é uma porcaria porque ela não permite o uso de robôs. Então, caso você vá lá cria uma iKoption e comece a operar e coloque um robô caso a iKoption descubra eles vão lá banem a sua conta e você perde tudo que você colocou. Então, ele chega e fala que os vendedores de curso que vendem robôs pra iKoption são caras picaretas mas no caso dele ele usa outra plataforma chama Derive o Renan tá até com ela aberta aí e essa plataforma ele falou que é excelente tem várias funções a mais e o principal de tudo é que ela permite o uso de robôs ou seja se esses robôs funcionassem você acha mesmo que a plataforma ia deixar você usar um robô e que funciona pra você ganhar dinheiro? Eu acho meio complicado. É né, porque pra quem não sabe aqui em opções binárias você não tá negociando diretamente nenhum ativo você simplesmente tá apostando no gráfico se ele vai subir ou vai descer então se você ganha dinheiro a plataforma está dando esse dinheiro pra você está perdendo então qual o sentido desliberarem um robô que realmente funciona pra perderem dinheiro? E pra criar conta nessa corretora Derive ele mandou você clicar no link e obviamente é um link de afiliado nós já recebemos propostas de plataformas de opções binárias e como funcionaria? Nós ganharíamos um dinheiro fixo todo mês ali pra divulgar a plataforma e além disso teremos um link de afiliado e cada pessoa que botasse dinheiro na plataforma e viesse a perder nós ganharíamos parte do que essa pessoa perdesse ou perdendo opções binárias então não sei como é o contrato dele mas o que ofereceram pra gente era isso então quanto mais dinheiro nós divulgássemos nesse link e vocês perdessem mais ia pro nosso bolso então é algo bastante complicado uma proposta milionária e obviamente que nunca que a gente faria a gente tá comentando isso mas nunca que nós nos venderíamos e ofereceríamos uma parada porcaria pra vocês perderem dinheiro jamais então ele te ensina a criar conta ele já fala pra vocês que você tem 10 mil dólares pra testar na plataforma então vocês podem ver aí ó na conta demo estamos com 10 mil dólares e ele fala o seguinte você vai instalar o robô e vai testar o robô primeiramente com esses 10 mil dólares e nós também já fizemos aí o que tem que ser feito de botar um dinheiro de verdade que dessa forma de dinheiro de mentira não dá pra saber se dá pra ganhar ou não certo? exato então aí ó você pode clicar ali do ladinho tem a conta demo e tem a conta aí de verdade colocamos 100 dólares deu 550 reais pra operar porém beleza até então ele vai lá te mostra como faz pra instalar o robô nós até ficamos com um pouco de medo de instalar né Renan? sim vai que ele roubava algum dado no nosso computador mas nós vimos aí que é basicamente um script ali de Excel que você simplesmente sobe no site e o robô já começa a funcionar então o nosso robô já está instalado e outra coisa que ele comenta é que você deve usar de 10 a 15 dias a conta demo então você não deve usar o seu dinheiro real antes desses 10 dias de testes pra você se adaptar mas uma coisa que eu não entendo se é um robô porque você precisa usar 10 dias na conta demo não faz o menor sentido então se fosse pra você operar realmente você ia ter algum aprendizado é usando o dinheiro demo mas no caso você não tem que fazer nada você só coloca o robô pra rodar e o robô vai lá e vai te dar o lucro ou o prejuízo então eu acho que ele só fala isso porque você tem 7 dias pra pedir o reembolso ele até comenta porém você tem que testar durante 10 dias pra saber se funciona mas aí ele ainda fala pode ficar tranquilo porque nesses 10 dias aí você vai ver que na conta demo o robô realmente funciona e talvez funcione na demo mas não sei né vai que você vai pra conta real e começar a perder dinheiro mas enfim o robô já está instalado também é bastante tranquilo você clica aqui embaixo como é que era né workspace e aí você consegue ver o robô a gente não vai ensinar a instalar o robô porque isso aqui não é um vídeo tutorial é um vídeo de teste mostrando tudo na prática então nosso robô já está instalado e primeiro vamos colocar na conta demo e ver o que acontece ele dá um monte de explicação de como o robô funciona que ele faz várias entradas aí por segundo ele aposta poucos centavos mas isso pouco importa pra gente porque ele só comenta funciona então nós queremos saber se realmente funciona ou não e pra você começar a usar o robô é só você apertar aqui em run que ele vai começar a rodar tem uma meta diária que ele comenta na primeira vez que são de 10 dólares e depois ele comenta que são 3 dólares mas quando ele bate a meta ele falou que o robô para de funcionar aí você tem que ativar novamente então eu acho que pra conta demo já pode apertar no run aí pra ver o que acontece certo então vamos lá a única dica que ele te dá pra operar o robô é o seguinte ele fala só começa a rodar o robô quando você vê o gráfico aqui quando ele tiver uma tendência de alta no caso ela está subindo eu acho que é essa tendência porém ele fala não começa quando você tiver uma tendência de alta porém ele funciona também em caso da tendência de baixa então não entendi o porquê a dica mas pode apertar aí né então e tem aqui ó vamos na prática primeiro com o dinheiro demo depois a gente parte pro nosso próprio dinheiro que estamos apostando apertei aqui pro robô funcionar a gente já consegue ver o que vai estar acontecendo já teve aqui diminuindo o saldo a gente tem que ver se realmente vai subir ou não aí ó o robô está trabalhando e fala que as entradas são de apenas 1 segundo com 30 centavos então ele fala que é bastante assertivo ele comenta também que o robô pode errar bastante porém as estratégias de Gale dele fazem com que você sempre recupere o dinheiro e eu quero ver como é que funciona parece que até agora nós estamos perdendo certo é menos 32 ali ali embaixo aparece ó aqui ó as entradas ali aqui ó as entradas que você perdeu e que você ganhou e aqui também é o total que você ganhou ou perdeu ó já ganhamos 1 dólar já ganhamos 1 dólar e eu realmente queria mais explicações sobre o robô ele não dá nenhuma explicação ele só chega e fala roda o robô aí que você vai ganhar dinheiro e eu acho isso meio complicado certo né eu queria realmente saber como funciona é uma explicação um pouco mais densa do que ele tá apresentando mas não é o que ele entrega nós vamos testar aqui exatamente o que ele te entregou e o que ele entregou foi isso deu o robô falou pra você clicar pra começar ali e ganhar dinheiro até agora na conta demo a gente tá ganhando e provavelmente eu acredito que nessa conta nós vamos lucrar e eu acho que nós vamos lucrar sempre pra quê? pra você ficar confiante porque basicamente é um robô que é aceito pela própria plataforma então o que faz mais sentido é que esse robô funcione aqui na conta demo certo? é, então acho que a plataforma é aquela que você ganha dinheiro na conta demo pra quando chegar a hora de operar com seu dinheiro de verdade que você perca o seu dinheiro né sim acredito que seja isso mas deu pra ver ó que o dinheiro não está saindo muito do lugar não não até na conta demo esse robô tá meio complicado sim vamos esperar um pouco e a gente volta aqui depois que o robô parar voltamos depois de alguns minutos e o robô tá informando que a meta foi batida lucro de 4 dólares e 83 centavos como que você faz se você quer rodar o robô novamente você vem aqui no reset aqui embaixo e depois você coloca o robô pra rodar de novo eu quero ver vamos rodar mais uma vez e depois vamos partir pro dinheiro real ele fala que tem que esperar 10 dias rodando o robô na conta demo porém nós vamos considerar que é o mesmo robô e que não vai mudar nada porque nós não fazemos nada nós simplesmente esperamos aí o robô roda e aparece o resultado então eu acredito que não muda nada nós ficamos operando aí 10 dias ele só fala isso pra você não pedir o seu reembolso obviamente então é isso ó tá rodando ainda aí porém uma coisa que eu achei complicada é que a banca que tem é 10 mil dólares certo? sim então você ganhou um ganho de 4 dólares em poucos minutos porém um ganho proporcional eu acredito que seja a essa banca de 10 mil dólares sim no caso na outra banca temos apenas 100 dólares sim então pra dobrar eu acredito que seja muito mais complicado é ele fala que dá pra ganhar 100 dólares por dia porém no próprio vídeo dele das aulas ele mostra que tá operando com uma banca de 100 dólares sim por isso nós escolhemos 100 dólares mas é meio complicado dobrar essa banca aí todos os dias e conseguir sacar certo Renan? exatamente eu também acho extremamente difícil e ele ainda falou que está operando com 100 dólares então nós simplesmente colocamos igual se ele falasse ah eu tenho que operar aqui com 10 mil dólares a gente colocaria não mas no vídeo do VSL dele ele fala o seguinte que dá pra transformar 35 reais em 50 mil reais é então 100 dólares é muito mais do que esses 35 é mais que 10 vezes mais é verdade né isso faz sentido então e ainda colocamos aí o que ele falou beleza tá rodando o robô ainda temos um lucro aí de 5 dólares e vamos ver o que vai dar mas aí não tem muita graça eu acredito o que realmente vai ter graça é vendo dinheiro de verdade o que vai acontecer sim mais um lucro meta batida 3,18 vamos partir pro dinheiro real então aqui nós temos a conta demo aqui a conta real com dólares que nós depositamos mesmo e agora chegou a hora da verdade eu tô até com um pouco de frio na barriga obviamente a gente colocou esse dinheiro não vai fazer falta e é pra gravar o vídeo é pra passar o conteúdo pra vocês mas é dinheiro de verdade querendo ou não 500 sites é dinheiro sabe Matheus e eu queria falar também que eu queria saber que gráfico que nós estamos operando aí nessa plataforma eu não tô conseguindo saber qual é esse gráfico é eu também não tô sabendo não que aparece simplesmente o gráfico aí e lembrando o cara não fala nada ele só fala roda o robô e ganha dinheiro é o que nós estamos fazendo então clica no run aí eu quero ver quais são essas entradas e quanto dinheiro que vai dar pra ganhar com uma banca de 100 pode clicar aí já cliquei com um pouco mais de medo agora porque eu não sei quanto que vai descer quanto que vai subir desse dinheiro ah é realmente 35 centavos pra uma banca de 100 obviamente que é muito mais dinheiro certo certo muito mais representa muito mais eita tá vendo que a meta foi 3,49 porém nós ganhamos 31 centavos apenas é eu acho que é porque ele tá considerando uma banca de 10 mil de 10 mil eu acho que esse robô nem tá bem feito de verdade esse robô né porque apareceu algo meio estranho aí né Renan mas vamos de novo clica no reset ali seguindo as causas que ele falou clica no reset e coloca no run sim e eu achei que quando você vai lá e compra um robô de apostas ele chega e fala não que você tem que lucrar tanto por dia que a banca é tanto é que funciona de tal forma que o martingale ou assim nesse caso não ele nem fala nada disso né Renan sim ele fala roda o robô e ganha dinheiro sim e até agora nós não perdemos na conta demo duas entradas e não perdemos nada dessa vez aqui eu acho que se a gente começar a perder muito o robô também para mas não tenho certeza então vamos ver o que acontece na prática logo de novo nosso dinheiro tá descendo Renan é tá descendo já desceu mais de 2 dólares 2,19 já desceu desceu bastante hein aí subiu recuperou recuperou subiu aí apostou de novo aposta pega na mão de Deus e confia que vai dar certo e confia no robô então a melhor coisa que tem né se realmente funcionar você não tem que aprender nada não tem que estudar nada você instala e ganha então tá bom né vamos lá obviamente isso é meio complicado né porque imagina se realmente ganhasse tanto de pessoa que ganhar dinheiro de verdade é a plataforma não estaria de pé o que a gente já comentou sobre a Blaze é sobre outra plataforma lá a esqueci o nome agora do robô que o Carlinhos My divulgou também mas uma coisa que eu queria falar que nós não comentamos também é sobre pra adicionar saldo nessa plataforma é algo extremamente trabalhoso é muito ruim de adicionar é algo muito mal feito porém nós conseguimos adicionar aí não entramos em detalhes mas você vai lá tem que transferir pra uma pessoa nada a ver o dinheiro sim e cai aí por uma outra plataforma mas o dinheiro tá aí o que importa é nós estarmos aí operando esse dinheiro e mostrando se realmente dá pra ganhar alguma coisa ou não e outra coisa também é que ela só tem suporte a dólares por isso que nós colocamos 100 dólares não tem suporte pra real e vamos lá quando acabar aqui a gente vê se realmente saiu positivo ou negativo mais uma entrada positiva estamos com 103 dólares e 67 centavos então vamos resetar novamente e colocar mais uma entrada quando ela acabar nós voltamos mais uma entrada que deu lucro e vamos pra próxima então certo Enan? certo já clica aí quase 10% da banca em quantas entradas? algumas entradas aí sei lá 3, 4 entradas já coloquei pra ir mais uma vez e vamos lá né primeiro dia nós vamos apostar vários dias outra entrada deu certo aí 113 dólares começamos com 100 dólares então vamos parar por hoje aí que amanhã nós vamos voltar e fazer mais entradas segundo dia com o nosso robozinho de opções binárias e eu tô completamente surpreso porque nenhum robô de apostas que nós compramos conseguiu fazer 13% em um dia nenhum conseguiu nem chegar a 13% da banca não achei completamente bizarro porém tem que assistir o vídeo até o final aí pra saber como é que funciona sim eu queria saber outra coisa já pode rodar ele Renan enquanto eu falo que gráfico ele tá operando porque eu vi o valor aí dá pra ver ó 67 mil dólares parece não é? 6749 6749 queria saber que gráfico é esse e como que funciona porque é muito obscuro o cara só chega fala roda o robô aí ganha dinheiro e pelo visto por enquanto é isso né vamos ver que o robôzinho vai fazer mais um lucro eu não tô acreditando mais 3 reais e 3 reais não 3 dólares e 4 centavos vamos pro próximo então é resetar eu tô curioso também se vai dar pra sacar esse dinheiro sim eu achei não conheço a plataforma não sei como funciona porém eu tenho medo de não conseguir sacar depois né é acompanha o vídeo até o final aí que nós vamos saber a realidade sim e aqui ó dinheiro pra quem tava se perguntando aqui é a conta demo que a gente testou duas vezes e aqui é realmente o dinheiro real não tem outra é não tem a o dinheiro não é real pode ser demo não é o dinheiro que nós depositamos que saiu da minha conta do PicPay é 500 e poucos reais que daria esses 100 dólares 500 e quase 50 540 e alguma coisa sim deu mais 15% aí é mais 15% da banca muito suspeito aí eu vou pesquisar mais pra entender como que funciona esse robô sim que até agora a gente só foi lá jogou mas a gente vai a fundo ver isso daí vamos fazer as entradas de hoje completinhas mais um lucro 3 dólares e vamos lá até agora não deu nenhum prejuízo só lucro lucro 20% aí em poucas entradas realmente não tem o que fazer nada eu tô achando que esse produto será que funciona? não é possível não é possível isso daqui eu quero ver na hora de sacar eu quero ver não eu vou pesquisar fundo mais uma meta batida aí 4 dólares e 8 centavos e vamos continuar nessa tá dando certo tá dando certo lucrou mais uma vez mais 3 dólares mais uma entrada aí que deu lucro e eu queria falar que eu não sei o que eu faço se eu paro vou estudar ver como funciona se eu continuo aqui fazendo as entradas vai Renan mais uma entrada aí né vamos lá que depois a gente dá uma olhada eu quero já que tá lucrando mais uma vez o engraçado é que não deu nenhum loss até agora tá estranho isso aí mais uma aí que deu certo e vamos até parar por hoje quase 40% em 2 dias eu quero entender o que tá acontecendo se realmente a conta certa vamos dar uma olhada amanhã nós voltamos aí com mais informações pra vocês voltamos nós demos uma pesquisada sobre a plataforma não encontramos nada e o que acontece é que eu tenho duas dúvidas a primeira é se nós vamos conseguir sacar esse dinheiro que mesmo ganhando eu não sei se vai conseguir sacar e a segunda coisa que eu dei uma olhada e acabo analisando é o seguinte às vezes ele faz um martingale muito alavancado muito alto aí na hora de operar e consequentemente a hora que nós perdemos aí é uma entrada vai praticamente zerar a banca então eu acredito nisso pode dar um run aí Renan sim que eu quero ver se realmente estávamos em dias bons aí dias de glória ou se agora vai dar ruim de verdade né exatamente exatamente mais lucro estamos aí com 40 141 né 41 dólares de lucro eu quero falar que eu não tô acreditando no que tá acontecendo não mais uma meta batida temos mais lucro então vamos lá já colocar pra próxima que o negócio tá doidão mesmo sexta-feira aí hoje é dia de maldade esse robô é só lucro mais uma vez aí mais uma vez lucro 152 fizemos 50% aí da banca rapidinho e mostra aí Renan é a conta real hein não é a conta é... demo ali é a conta de a Dash não rodamos uma vez só e estamos na conta real e aqui ó o robozinho normal aqui rodando aí eu não entendo dessa plataforma mas o que eu queria falar é o seguinte que a nossa maior suspeita é que esse robô só ganha porque ele nunca perdeu até agora é verdade nunca vi não existe isso que só ganha não existe por isso suspeitando que eu acho que ele faz só ganhar porém na hora de sacar eu acho que não vai dar é alguma coisa tá errado não faz o menor sentido mesmo lucro de novo vamos jogar várias vezes aí e ver o que acontece né não dá pra parar mais uma não para bota pra rodar de novo mais lucro e não tem como tá muito estranho se realmente o robô fosse assertivo beleza mas até o momento não deu nenhum prejuízo não errou nenhum ainda não errou nada roda de novo aí não tem nem o que falar vamos pra próxima nós estamos no terceiro dia basicamente o robô já fez 60% da banca sem errar absolutamente nada qual que é o sentido eu não sei mais um lucro não para a próxima daqui a pouco vai ter dobrado o dinheiro eu queria comentar também é que se o robô tivesse errando porém acertando mais do que errando eu até acreditaria porém no caso aí ele não errou nenhuma e não tem como saber o que tá acontecendo dá pra ver as micro entradas que ele fez ali que nem nós falamos ali o que ele fala no VSL porém não dá pra entender direito o que tá acontecendo só dá pra ver o dinheiro subindo só dá pra ver subindo deu duas positivas ele vai fazendo realmente entradas de 30 centavos em poucos milissegundos estamos analisando agora a parte das transações e é o seguinte realmente o Gale que ele faz é muito agressivo então aqui ele perdeu 35 depois perdeu 77 depois perdeu 1,69 3,72 8 depois perdeu 18 aí depois do último acabou ganhando 37 então realmente nós vamos continuar testando mas eu acho que quando perder vai perder logo tudo de uma vez não sei não então até agora mais um positivo vamos lá resetar e colocar pra rodar de novo mais uma meta batida e nós vamos hoje até os 200 dólares mais um então vamos lá resetando colocando aí pra rodar de novo nem tem emoção porque eu já sei que vai dar certo né é verdade porque tá meio estranho isso daí mas vamos até o final do vídeo aí primeira vez que realmente perdemos e olha o prejuízo apenas 28 dólares eu acho que realmente nós estávamos com muita sorte porque ele faz esse estilo de Gale então ó ele perdeu 35 77 1 dólar 3 dólares 8 dólares 18 dólares 39 e 87 dólares voltamos nós queríamos entender como funciona e nós estávamos com duas suspeitas principais a primeira é que o robô só ganha só que na hora de sacar nós não conseguiríamos nada e a segunda que foi o que aconteceu que quando perdesse ia perder quase tudo e normalmente você vai lá compra um robô compra algum curso de como aposta sala de sinais eles te explicam como é que funciona o que não foi o caso desse robô ele só chega e fala coloca pra rodar aí e ganha dinheiro então com a nossa vivência e com o nosso dinheiro nós conseguimos entender por fim como funciona e é o seguinte ele faz micro entradas ali pra você ganhar 4 dólares de 3 a 4 no caso sim dá até pra ver aí do lado certo Renan? sim o que vocês podem ver aí no robô a expectativa de lucro a partir de 3 dólares e a aposta inicial 35 centavos e o que acontece ele vai lá faz uma entrada de 35 centavos caso não dê certo ele vai ter que apostar o dobro né ele vai ter que fazer uma entrada seguinte com o dobro e depois ele vai fazendo isso consecutivamente como nós mostramos aí depois de 70 vai pra 1 e pouco depois pra 3 e pouco depois pra 6 e pouco e como nós tínhamos uma banca de 100 reais o que acontece? 100 dólares ele vai fazendo esse martingale até dar certo é que é muito provável que uma hora você vai ganhar porém ele coloca em risco toda a sua banca pra conseguir ganhar esses 3 ou 4 dólares e foi o que aconteceu nós mostramos aí abri aqui na gravação de tela de ontem que a gente até parou pra entender então beleza tava fazendo as entradas de 30 centavos pra ir ganhando de 30 em 30 aí depois deu errado a primeira 35 a segunda 77 a terceira 1 e 69 a quarta ele perdeu no caso né sim ele vai perdendo vai colocando mais dinheiro pra conseguir recuperar a última que ele perdeu exato então aqui ó 3 e 72 depois foi pra 8 e 19 e o negócio vai ficando cada vez maior é praticamente exponencial então de 8 foi pra 18 de 18 foi pra quase 40 e de 40 foi pra 87 e como a gente não tinha mais dinheiro na banca pra tentar recuperar na próxima só tinha uns 28 dólares ele simplesmente perdeu tudo acabou tudo e é isso que acontece em várias entradas provavelmente nós chegamos perto de quebrar porém como ele aposta toda a banca pra conseguir esses 4 dólares nós não quebramos mas aquilo quando você quebrar você vai quebrar e vai perder tudo o que dá a gente só não perdeu esses 28 dólares aí porque não era o suficiente pra entrar no próximo martingale então é algo complicado aí porque basicamente você vai botar todo o seu dinheiro ali toda a sua banca sem você querer no caso pra fazer a entrada e caso você ganhe beleza ganha 4 caso você perca você vai perder exatamente tudo que você tem não exatamente tudo porque na próxima entrada ele precisaria de mais de 170 dólares e como nós só tínhamos 28 ele parou aí mas você vai perder quase tudo sim muita gente poderia pensar o seguinte nós começamos com 100 dólares e chegamos quase em 180 então basicamente nós poderíamos ter tirado esse 100 e continuado com os 80 mas aí pra chegar nesse 180 você dependeria da sorte de conseguir dar certas entradas e você não perder nada porque se você perde nós falamos quase tudo vai embora e no final das contas acaba virando um jogo de sorte porque que nem caso você quisesse fazer uma entrada de opção binária normal aqui ó colocando a sua banca inteira você quer colocar a sua banca inteira de 100 se der certo beleza você vai ganhar 88% nem vai dobrar certo né no caso é em 95 caso você venha perder você vai perder tudo igual ou seja você vai depender da sorte nós sabemos que no final das contas quem opera aí esse tipo de mercado opções binárias acaba perdendo dinheiro e agora com essa banca de 28 dólares tem menos dinheiro pra ele entrar nos martingale então ele vai poder entrar provavelmente ó vamos fazer a conta até quando poderia entrar ele poderia entrar no máximo até em 8 dólares porque em 18 se você for somar todos os outros aqui já não daria mais então seria 1, 2, 3, 4, 5 martingale ou seja muito menos do que com uma banca maior então vamos continuar as nossas entradas aí pode rodar o robozinho e agora eu fico aliviado de ter entendido como funciona sim porque ele tava me deixando um pouco angustiado não saber o que acontece aí o que tá acontecendo eu só tô ganhando dinheiro quando na verdade é dessa forma que funciona aí e acaba meio que enganando bem né René sim e te dá uma falsa ilusão de que você vai ganhar muito dinheiro quando na verdade beleza as entradas dão certo porém quando você perder você vai perder tudo e pode ter certeza que uma hora isso vai acontecer e no caso eu achei até pouco de ter chegado até 180 porque o tanto de martingale que ele consegue entrar é algo surreal é muita coisa então a chance de ganhar é muito grande porém quando você perdeu deu ruim que nem ó agora vamos ver o que vai dar nesse resultado vamos lá vamos ver aí se vai subir se vai descer agora é aquele negócio a gente vai poder entrar em menos martingale por conta do tamanho da banca e é isso aí é ó vai ter que acertar perdeu 77 agora ele vai ter que acertar então agora é muito bom ter entendido ó dessa vez aí deu certo mais uma que deu certo 3 dólares e é exatamente aquilo que a gente entendeu graças a Deus nós entendemos como funciona ele foi lá fez o martingale tava perdendo até 3,72 deu certo entrou 7 e pouco ali porém se perdesse mais uma ele já não teria como entrar no próximo martingale e seria um loss no caso sim mais um lucro bora ir pra próxima entrada mais um lucrinho aí pode colocar pra rodar novamente foi o que nós falamos como a banca tá muito menor agora ele tem muito menos dinheiro pra conseguir entrar nos gales e como vocês podem ver perdeu 36 perdeu 77 perdeu 1,69 3,72 depois 8 e 19 depois entrou em 18 e agora não tem como entrar no próximo que ia ser quase 40 dólares porque ele aceita o prejuízo ali estamos com 11 dólares e eu vou falar que com 11 dólares ele vai conseguir entrar em menos é gales ainda então vai ficar mais fácil ainda de perder então é aquilo lá pode continuar Renan vamos continuar sim eu queria falar uma coisa que a diferença entre robô de blaze por exemplo que a gente já testou robô de aviãozinho é que o martingale tem um limite de perder então você não vai conseguir zerar praticamente sua banca rapidamente aqui nesse você consegue zerar muito rápido igual nós estávamos com quase 200 dólares aí depois passou pra 20 agora nós temos 10 e com certeza agora com 10 dólares vai ser muito mais fácil chegar a 1 dólar 2 dólares certo? é complicado exatamente por isso porque o gale dele é infinito a perda que você pode ter que nem no normal você entra no primeiro gale ali no robôzinho que nós compramos de aposta de blaze que é basicamente a mesma coisa enquanto o outro aposta ali você vai dar na roletinha um número aí ele aposta e vai subir ou descer e no gale de lá são 2 gales você acabou você passa no prejuízo de aérea aí não ele faz quantos gales você tiver de dinheiro se você tiver 1000 dólares ele vai entrar em gale até acabar esses 1000 dólares então a chance de você ganhar é muito maior porém quando você perder é a mesma coisa você vai perder até praticamente zerar a sua banca e no curso ele não explica absolutamente nada nos outros cursos pelo menos explicavam onde você estava se metendo depois de comprar não fala absolutamente nada nós vimos o curso completo ele simplesmente fala aposte aí no caso nem aposte com o que ele fala coloque o robô para rodar e seja feliz depois que nós fizemos entendemos como funciona ele conseguiu fazer mais um lucro então coloca aí a próxima entrada e outra coisa que tem é que você não consegue nem sentir o mercado ver a hora que você vai entrar que nem na hora de apostar ali no próprio double você consegue ver quanto está dando vermelho preto aí não você não tem nada para que você consiga ver você só aperta para rodar e espera e mais uma entrada deu certo mais 3,21 vamos para a próxima mais 3 dólares para a conta mais um lucro mais uma vez então né reseta aí e coloca para rodar novamente mais uma entrada aí que deu errado dessa vez nós perdemos aí como vocês podem ver 35 centavos depois ele tinha no Gale 77 depois 1,69 depois 3,72 depois ele perdeu 8,19 e como ele não conseguia ele não tinha mais dinheiro para fazer o próximo Gale nós só tínhamos 10 dólares aí ia passar de 16 dólares ele assumiu o prejuízo e perdeu então fica a lição para vocês não se iludirem porque beleza ele acerta bastante porém quando você ganha você vai ganhar pouco e quando você perder você vai perder quase tudo só vai sobrar aquilo que não foi suficiente para entrar no próximo Gale então é algo bastante complicado que aconteceu agora vamos para o óbvio nós estamos em uma plataforma de opções binárias que permite o uso de robôs então como que uma plataforma que a gente já explicou anteriormente que depende de você estar errando para eles ganharem dinheiro vão permitir um robô que realmente funciona me diga isso é bastante complicado não tem como simplesmente não tem como eles aceitam um robô porque sabem que no final do dia eles vão sair com lucro e você vai sair com o prejuízo nós vamos parar por aqui colocamos 100 dólares terminamos aí com 10 dólares praticamente 90% de prejuízo e nós perdemos nosso dinheiro para você entender que não existe dinheiro fácil não existe dinheiro automático não existe robô que vai colocar dinheiro na tua conta não existe plataforma mágica plataforma do Peter Pan para você ganhar dinheiro você precisa agregar valor você precisa trabalhar então não tem segredo para você ganhar dinheiro você tem que trabalhar e com esse dinheiro que você ganha com seu trabalho você investe para o longo prazo e assim você consegue ter uma vida próspera não esquece está rolando nosso evento aí dia 8 do 8 vai acontecer de renda extra então se cadastra aí no primeiro link da descrição o vídeo vai ficar por aqui e até a próxima e até a próxima e até a próxima